Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer ao Núcleo de Estudos Ganho Genético pelo convite e oportunidade de poder estar mostrando um pouco hoje das habilidades que eu obtive durante a minha formação acadêmica profissional e também durante algumas gestões do Núcleo de Ganho Genético. E eu também aproveito para agradecer ao INF, ao Programa de Genético de Melhoramento de Plantas, pelo apoio que eles têm dado durante todas essas gestões do Núcleo e a atual gestão. E isso também, eu ressalto que é muito importante para esse grupo e as atividades que ele desenvolve dentro da nossa instituição. Do ponto de vista acadêmico, eu fiz minha graduação, mestrado, doutorado e agora estou no pós-doc aqui na UINF, sob a orientação do professor Messias Gonzaga Pereira. Durante esse período, eu desenvolvi algumas... trabalhei com algumas culturas, em especial feijão comum e atualmente estou trabalhando com o melhoramento genético do mamoeiro. E durante esse período de tempo, desde a graduação ao pós... ao mestrado e ao doutorado, eu pude desenvolver algumas habilidades voltadas ao melhoramento genético de plantas. E essas habilidades, hoje ou no futuro muito próximo, elas me permitirão, em qualquer instituição pública ou privada, iniciar um programa de melhoramento, conduzir esse programa de melhoramento e chegar a uma cultivada, que é o produto mais nobre de um melhorista de plantas. Dentro dessas... Dentro dessas... Dentro dessas habilidades desenvolvidas, eu destaco aí a criação, o desenvolvimento de populações de múltiplos genitores em feijão comum. Então, a seleção desses genótipos e o desenvolvimento dessas populações de múltiplos genitores. O desenvolvimento de populações segregantes, também na cultura do mamoeiro. Isso é muito importante, né? O mamoeiro, por ter a base genética estreita, esse desenvolvimento de populações segregantes é importante, principalmente para gerar variabilidade e permitir a seleção de novos materiais. Eu tive também algumas habilidades, né? Com a fenotipagem digital aplicada na cultura do mamoeiro, então isso também me permitiu adquirir alguns conhecimentos. O desenvolvimento de híbridos, né? A avaliação desses híbridos e o registro desses materiais no Ministério da Agricultura. E esse registro também permitiu adquirir algumas habilidades, né? Então, desde o formulário de solicitação do registro, a toda a documentação necessária para você fazer o registro dessa cultivar no Ministério da Agricultura, isso permitiu ter uma habilidade, ter um conhecimento sobre isso, o que é necessário para fazer isso. Certo? E, do ponto de vista do ganho genético, então, vocês viram no início da tarde de hoje, o ganho genético foi fundado em 2009, e eu tive a felicidade de participar durante três gestões, que foi no período de 2017 a 2020. Eu participei, então, na primeira gestão como vice-coordenador geral, na segunda gestão como coordenador geral, e na última gestão eu participei como coordenador de secretaria. Pode passar, por favor? Durante a participação no núcleo ganho genético, entre as atividades desenvolvidas, uma delas, né, é a organização de eventos e minicursos, e quando, nas nossas reuniões semanais, eu pude perceber que, durante essas reuniões para o planejamento de um minicurso ou organização de um evento, várias demandas, né, surgiam. Então, por exemplo, a organização de um minicurso tinha toda a questão de planejamento, né, qual palestrante a gente vai trazer para dar esse minicurso? A gente tem recurso para isso? Tem estrutura disponível? Quantas vagas a gente vai disponibilizar para esse curso? Qual que é o público-alvo também? Então, uma vez o curso planejado, tem toda a parte da divulgação desse curso, e também a contratação de prestadores de serviço, né, para coffee break, desenvolvimento de, desenvolver certificado e impressão. E quando a gente fala em organização de evento, a gente percebe que as demandas, elas aumentam muito, e também a responsabilidade aumenta bastante. Por quê? Quando a gente fala em organização de um evento, como um simpósio ou um workshop, nós temos aí todo aquele texto, né, que apresenta o evento, né, fala sobre o evento, o que vai ser debatido nesse evento. Então, isso é uma demanda que passa, né, pelo núcleo ganho genético. Então, também tem outras demandas, como a criação do material gráfico para o evento, a criação do kit de inscrição, o website do evento, ou seja, né, criar o site do evento onde as pessoas, elas, onde as pessoas, elas pudessem acompanhar a, fazer a inscrição, enviar seus trabalhos, acompanhar a programação do evento, todas as informações. Além disso, também, algumas, convite também alguns palestrantes, isso também era uma demanda do, na desenvolvimento, na organização de eventos, a parte também de transporte, seja ela aérea ou terrestre, a hospedagem dos palestrantes durante o período do evento, e outras, outras atividades, como o convite a autoridades internas, como reitor, pró-reitoria, diretores de centro, coordenadores de programa, a parte do cerimonial, do evento, a parte de ornamentação, áudio, vídeo, a atualização das informações, né, nas redes sociais e nos sites do evento. Pode passar a palavra. E falando em organização de eventos, na gestão de 2017 e 2018, eu diria que aconteceu algo muito importante, né, para o ganho genético. o ganho genético, ele conseguiu trazer para a universidade, né, essa série de simpósios, né, promovido pela Corteva. Então, em 2018, a UINF, ela entrou nessa série de simpósios, e o mérito, né, eu diria que esse esse dado, ele, eu, assim, as pessoas, né, o doutor Walter e o doutor Samuel, eles tiveram um papel muito importante para isso, porque eles participaram dessas, dessas várias, essas séries de simpósios, e alguns congressos de melhoramento, e trocaram algumas informações com o doutor Tabaré. O doutor Tabaré, ele estava à frente dessa série de simpósios, hoje, quem está é o doutor Jason, né, e durante essas conversas, né, várias propostas foram surgindo, e no congresso, no nono congresso de melhoramento de plantas, lá em, é, Foz do Iguaçu, é, foi levada uma proposta até o doutor Tabaré, e o doutor Tabaré, então, passou as informações, os procedimentos, né, pegar esse projeto, submeter esse projeto, esse projeto, então, foi submetido, e, graças a Deus, a gente conseguiu realizar esse evento, na nossa instituição, então, a partir de 2018, a UINF, ela foi, ela começou a fazer parte dessa série de, de simpósios. Então, é, em 2018, nós tivemos o segundo simpósio internacional, em genético de melhoramento de plantas, aqui na UINF, e o primeiro com suporte da Corteva. É, neste, neste evento, nós tivemos mais de 180 inscritos, e, nas diferentes, diferentes instituições do, 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 do Brasil. Foram 52 trabalhos registrados nos anais de eventos, certo? e, ao longo dos anos seguintes, né, outros simpósios internacionais, outros workshops, outros cursos, outras palestras foram promovidos. E o que eu gostaria de chamar a atenção, pode passar, por favor? Durante essas, essas demandas e essa organização de eventos, eu pude perceber, não só eu, mas todo o grupo, que todos nós, ali presente, nós temos algo a contribuir. Algumas pessoas que estavam ali presentes com a gente, elas tinham uma rede de contatos, conheciam fornecedores ou prestadores de serviços, conheciam um professor ou um pesquisador como possível palestrante, então, outras pessoas, elas tinham habilidades ou, ou experiências, né, por exemplo, algumas pessoas tinham uma habilidade muito boa com escrita, outras pessoas tinham uma habilidade muito boa com oratório, enquanto outras pessoas tinham uma experiência com redes sociais. E o que que isso, o que que isso, essa, essa demanda, essa organização de evento e vendo essa contribuição que cada um tinha para contribuir e um grupo sempre unido, hoje eu deixaria a seguinte mensagem para vocês. que o ganho genético, ele é uma oportunidade para o desenvolvimento de habilidades, não só o ganho genético, mas outros grupos de estudos ou qualquer grupo do qual você faça parte que você organiza um evento ou determinado curso em si. então é uma oportunidade para desenvolver habilidades. E o ganho genético foi isso, então com essa, com essas demandas e essa, essa, cada, o grupo unido e cada um tendo um, algo a acrescentar, então a gente chega no final com a seguinte mensagem, o ganho genético ele proporcionou aí uma oportunidade de novas, de novas habilidades, entre elas é a organização de eventos, então uma delas, o trabalho em equipe também, é uma habilidade que você acaba adquirindo com o ganho, onde você tem um grupo unido, onde todo mundo veste a camisa, como o Jean disse no início da abertura do evento de hoje. Também, você desenvolve algumas habilidades como a escrita de documentos ou autorizações internas, institucionais, para que ocorra o evento, para que o evento seja realizado, você também desenvolve habilidades para escrita e execução de projetos, de um evento, de um congresso, de um simpósio, você também melhora a sua atitude profissional durante esse período, e eu diria que a mais, a habilidade mais importante que você adquire é o aumento da sua rede de contatos. Então, durante esse período que você participa, que você promove o evento, seja ele nacional ou internacional, você acaba tendo contato com diferentes pesquisadores nacionais e internacionais e você acaba trocando informação e aumentando a rede de contato. Isso, eu acho que é uma das mais importantes habilidades que você ganha com participar do núcleo ganho genético. Entre outras habilidades que eu não vou estar destacando por conta da parte do tempo, mas a experiência foi muito boa e eu acho que quem tiver a oportunidade de participar recomendo fortemente, porque isso melhora muito suas habilidades em relação ao que foi comentado. Pode passar. Eu gostaria de parabenizar o ganho genético pelo evento, falar que vocês estão de parabéns e eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado. Obrigado.